Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Duco entra aqui em mais um vídeo no canal Gamiólogos, né galera? Vocês já sabem, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e já deixa aquele like que nos ajuda bastante. E hoje eu tenho aqui uma caixa cheia de joguinhos, né galera? Aí ó, aquisição que a gente fez, enviada aí por JT Express, transportadora, não foi correr, então chegou em menos de 3 dias lá de Minas Gerais. Vendedor, agora eu esqueci que eu acabei discando aqui, né? Chiquei aqui pra ninguém ver os dados e não me lembro agora de vendedor. Vamos fazer um box aqui, tem games aqui se não me engano de PS1, de Saturn, de Famicom. Vamos abrir essa enrolação pra vocês verem? Então, bora lá e vamos lá. E olha aí galera, ó como é que vem a caixa, recheada de games ó. Já vi aqui ó que, já deram mesmo ó, mandaram uma bananada. Eu vou comer a bananada ao vivo, né galera? Vou comer ao vivo a bananada. Ó. Muito boa a bananada, já tive essa experiência boa, né? O vendedor é atencioso, já adoçou aqui o nosso inbox. E vamos para o que interessa as aquisições, né galera. Os primeiros aqui ó, dois joguinhos aqui de Super Famicom. Esse aqui ó, Puyo Puyo. Puyo Puyo, vocês já sabem né? Joguinho aí bem famoso aí pra Mega Drive, Super Nintendo, outras suas putas plataformas. Versão japonesa, ó. Muito legal, hein? Muito legal mesmo. Foi baratinho galera. O outro aqui é o Space Invaders. Um clássico aí né galera. Não tem gente aí que conhecer os consoles dos anos 80 e tal. E essa aqui é a versão de Super Nintendo, Super Famicom. Os dois joguinhos iniciais aí, já abrindo bem aí a sequência né galera. Mais dois games aí de Super Nintendo. Ó. Vê que tem embalados a parte. Esse joguinho aqui, se eu não tô enganado cara. Pela capa assim, é o Super Soccer de Super Nintendo. Me corrijam aí se eu tiver errado. Se tiver errado, eu vou deixar aí na legenda. Se não tiver legenda, porque realmente não merece mesmo. Pro Super Famicom, joguinho original também aí ó. Também um precinho bem camarada. Esse aqui é um joguinho de corrida ó. X-Hot Hit. Ó. Joguinho bem bacana. Esse cartucho aqui ó. Um detalhe né galera. Quebradinho aqui ó do lado. Mas não dá nada. A gente troca a embalagem dele e tá tudo certo tá galera. Ó. Joguinho de corrida aí também pro Super Famicom. E agora vamos aí né galera. Pra dois joguinhos de Playstation também. Que vieram embalados. Acho que tem. Ah tem Gamecube. Gamecube aqui no meio também né galera. Vamos lá. Para o Playstation 1. Tem o Derby Installation. Que é um game aí né galera. De corrida de cavalo ó. Tá com detalhezinha aqui na capa. Eu acho que isso aqui cara. Foi durante o transporte que isso aqui quebrou. Enfim. Ó. Gamezinho completinho. Tá. Completo. Com manual. Manual parrudo até. Manual muito legal. Então. Muito show de bola tá galera. Ó. Gamezinho completo. Eu compro sempre por causa dessas capinhas. Esses games baratos por causa das capinhas. Pra aproveitar em outros jogos de Playstation 1. Porque essas capinhas são difíceis de conseguir. Bem. Esse aqui é outro jogo de corrida de cavalo. Também original. Interaço. Esse aqui tem interaço né. Completinho. Esse sinceramente. Eu não estou lembrado do nome. O disco é bem bonito tá. Meio com spin cards também. Esse eu não estou lembrado. Foi por causa do preço. Não me lembro o nome dele. Eu vou deixar aí na legenda pra vocês. Beleza. Esse aqui né cara. É um game loser aí. Só veio só a capinha. Tá faltando a luva. Manual. Que é o Animal Crossing. A versão aí de Gamecube né galera. Ó. Só veio só a mídia e a capinha. É a mídia em excelente estado. Animal Crossing. A versão aí de Gamecube. Um game aí que costuma ser bem procurado também tá. Agora um game de Playstation 2. Que game que é. Playstation 2 é sempre coisa boa né. Muitas vezes é coisa boa. E é um game que eu queria muito. Playstation 2. Eu já cheguei a ter ele. Vendi. Me arrependi. Fiquei anos sem ter de volta. Que é o Virtua Fighter 4 né galera. A versão aí. Game japonês. Para o Playstation 2. Infelizmente sem o manual. Só a capa. A luva aqui na frente. E o disco né galera. Mas tá aí. Agora eu tenho novamente. O Virtua Fighter 4. Que dispensa apresentações. Uma franquia. Das mais conhecidas aí da Sega. Para arcades. Para o Saturn. Para outros consoles da Sega. Para o Mega Drive também teve versão. Enfim. Então tá aqui a nossa versão aí de Playstation 2. E ainda tem mais game aqui ó. Vem mais embalado né galera. Vem bastante coisa nessa caixa. Então vamos desembalar aqui. Para ver o que que veio. Nessa última parte aqui né galera. Bastante game. Bastante plástico bolha. E mesmo assim as vezes não é o suficiente né galera. O pessoal de transporte aí. As vezes ainda vacila. Mas vamos lá. O primeiro game aqui galera. Um game de Playstation 1. Que cara. Esse aqui muita gente considera o melhor futebol do Playstation 1. Eu não acho que seja. Que é o Win 11 3 World Camp France 98. Falei certo. E se eu não estou enganado. Eu acho que isso aqui equivale aqui no ocidente. Como o International Superstar Soccer Pro 98. Ou 98 né. Eu acho que aqui para a gente equivale a esse game. A versão japonesa costuma ser mais barata né. E vem com o nome de Win 11. E se eu não estou enganado. Eu acho que aqui no ocidente equivale a esse nome. É porque a franquia Wing Elev é bem confusa né. Mas enfim. Interessa aqui para a gente ó. Game original. Completinho. E olha essa arte da capa gente. Olha só que maravilha de arte da capa aqui. Esse game aqui é muito legal. Muito legal. O futebolzinho bom de Playstation 1 é esse aqui cara. Muito bom. Eu ainda estou atrás do primeiro pad. Na versão original. Olha o mamãozinho dele. Muito legal né cara. Com certeza esse aqui eu vou jogar. Depois que eu gravar o vídeo aqui. Vou jogar bastante esse aqui. Estava ansioso por esse game. Outro game aí do Playstation 1 né galera. É o Tekken 2. Inclusive eu já tenho esse game. Tem esse game. Então vai para a venda né. Ó o gamezinho completo. Se eu não me engano a versão é americana né. Então ó. Essa aqui é a versão japonesa. Bem bacana. Bem legal. Completinho né galera. Muito maneiro mesmo. E está aqui né. O Tekken também assim. O Tekken 2. Acho que dispensa apresentações também. Todo mundo conhece. Sabe o que é Tekken. A franquia Tekken. E vamos para o próximo game. E esse gamezinho aqui. O próximo. É um game que eu joguei na época né galera. Um game bem legal. Assim legalzinho. É o Off World Interception Extreme. Ó. Essa produtora de games aqui cara. Crystal Dynamics. É se eu não me engano. Não é uma participação aí da BMG né. Aquela gravadora. BMG aqui para a gente. Ariola. No Brasil. A gente chamava assim né. Produziu esse game aqui. Eu nem sei se tem outros jogos dessa Dynamics. Não estou lembrado aqui agora. Mas o fato é que. Pô. Eu nunca tinha visto a versão japonesa né cara. Esse game ó. Gamezinho muito legal tá. Esse é um dos jogos do Playstation 1. Que muita gente não conhece. E eu recomendo. E mais um game de Corrida de Cavalo gente. Aproveita o preço desses games ó. Gallop Racer 2. One and only Road to Victory. Ai ai. Estou botando uma coleção só de games de Corrida de Cavalo. E cara completar-se né. O game completar-se. Baratinho também né. Vem com manual. Esse pain card. Vem com tudo né cara. Com tudo que tem direito. Ah mas tá valendo né cara. Tá pra coleção. Sempre a gente aproveita aí o preço. Ou pra comprar um gamezinho mais barato. Até pra valer o frete né galera. Porque frete às vezes costuma ser um pouco em carinho. Então a gente bota um gamezinho aí. Mesmo que seja desconhecido pra aproveitar esse frete né. Agora vamos aqui né cara. Tem mais quatro games de Sega Saturn. Sega Saturn. Né meu console querido. Primeiro de Sega Saturn aqui. Tá com a capa até meio opuscada né galera. Tem que trocar aqui a capa. Que é o manual em si ó. O manual em si tá legal né. Então desse game é o Shanghai né galera. Shanghai aí. Acredito que nem todo mundo conheça esse game. Gamezinho aqui de Saturn. Trocar a capinha dele que veio bem opuscada né. Não sei se a câmera vai pegar. Mas trata-se de game original. Em bom estado né. Mídia. Ó. Vou contar a capa dele como é que é. E é um joguinho de... É o que de carta né galera. Também custou bem baratinho. Então foi pelo preço mesmo. Pra aproveitar esse frete. Como eu falei né galera. O frete é meio alto. Então a gente coloca esse joguinho mais barato. Pra fazer valer o frete também. E o outro aqui né galera. É um game meio de... Baseball. Pro Saturn. Eu não sei se eu já tenho ele na coleção. A gente acaba tendo muitas coisas. A gente esquece. Que esse aqui é o Grits 96. Joguinho de Baseball pro Saturn. Joguinho que você encontra até com... Facilidade. Ui. Cara, cai. Deixa cair no chão. Carinha de Segunda. Não. Não vou com mais nada. Moro. Pois é galera. A capinha dele tá quebrada aqui na lateral. Tá meio solta. Por isso que eu deixei cair. Mas não aconteceu nada com o game não. O game caiu com a bandejinha certinha. Ó. E já ficou intacto. Deixa eu ver esse susto aí né galera. Eu ia mostrar pra vocês isso aqui ó. Que além do manual né. Que acompanha o game. A propaganda aqui do Night Into Dreams né. Que seria o game aí. Um dos mais esperados aí pro Saturn naquele ano né galera. E a praia aqui. E é. E aqui também ó. A propaganda do Virtua Fighter Kids. É um jogo que eu já tive pro Saturn. Vendi até hoje. Não comprei outro ainda. Tem que criar vergonha na casa. Que é uma cópia de Virtua Fighter Kids. E o próximo game aí de Saturn. É um game que eu já queria há bastante tempo né galera. O Fighter Bumpers. Um clássico aí de luta pro Saturn. Eu não tinha esse game na coleção galera. É um game bem fácil de conseguir. Ó. A mídia dele tá aqui ó. Me interessa. E olha que legal. Olha que legal. Ó. Embaixo do CD ó. Tem essa cobertura aqui ó. E aí tá escrito aqui Dreamland ó. Deve ser o nome de alguma loja ó. Olha que legal. Colocaram uma cobertura toda veludada. Por baixo. Pro CD não arranhar. Achei bacana. Nunca tinha visto isso aqui. Ó. Muito bacana mesmo. E aqui tá o disco né. Original. Spin card tá aqui ó. Spin card ou spine card tá aqui. O manualzinho dele também tá aqui dentro né galera. Bem bacana. Ó. Muito legal mesmo. E pra fechar né. O último game aí desse lote. É o conhecidíssimo Sega Rally né galera. Essa versão aqui de Sega Saturn. Esse aqui que tá completasso. Aliás. Eu já tenho esse game na coleção. Mas ele tava por um preço tão legal que eu decidi comprar outro né galera. Olha. Essa versão aqui tá com spin card. Tá com tudo direitinho. Tudo que tem direito galera. Porra. Tá muito bonito mesmo. Então com certeza. Esse aqui vai pra venda. Opa. Ó. Uma mídia querendo soltar. Ó. Tá bem legal tá. Quase que soltou. Mas não chegou a soltar não. O game tá legalzão tá galera. Tá legalzão. E é isso aí. E aí galera. O que vocês acharam desse lote aí de 16 games. Vocês devem ter imaginado que eu paguei uma fortuna. Não vai pagar uma fortuna não. E aí. Gostaram de algum game específico. Esse aqui foi o novo lote de games que a gente comprou né galera. Tem coisas aí que vai pra venda. Tem coisas aí que vai pra coleção. De forma definitiva. E é isso aí galera. Qual o seu jogo preferido dessa lista de hoje. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E é isso aí. Não se esqueça aí também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Marcar o sininho das notificações. De dar aquele like que é a vida demais do canal a crescer. E apoiar o nosso trabalho. Então é isso. Somos mais do que gamers. Somos gameólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau.